Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde eu ver ódio, que eu leve o amado, onde eu ver ofensa, que eu leve o perdão, onde eu ver discórdia, que eu leve a união, onde eu ver dúvida, que eu leve a fé, onde eu ver erro, que eu leve a verdade, onde eu ver desespero, que eu leve a esperança, onde eu ver tristeza, que eu leve a alegria, onde eu ver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei o que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, Amar, que ser amado, pois é dando, que se recebe, é perdoando, que se é perdoado, e é morrendo, que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Amém.